Sejam todos bem-vindos e junte-se a nossa nave luz e vamos para mais uma mensagem vindo das hierarquias da luz. MENSAGEM DA FEDERAÇÃO GALÁTICA Saudações amados! A grande notícia é que estamos nos preparando para este momento há milhares de anos. Havia muitas civilizações na Terra que sabiam acerca da ascensão muito antes de nosso tempo, no planeta Terra. O conhecimento foi passado de geração em geração até chegar até nós hoje. Agora que chegou a nossa hora, podemos finalmente começar a compartilhar essas informações com todos. Estamos na iminência de uma nova era na história da humanidade onde vamos descobrir nosso verdadeiro potencial como seres humanos e desvendaremos os segredos do universo. O futuro nunca pareceu tão brilhante. É por isso que estou compartilhando esta informação com vocês agora, para que possam se preparar para o que está por vir. O processo de ascensão começará com o nosso planeta Terra, que tem estado aqui há bilhões de anos. Continuará com o nosso sistema solar, que está aqui há bilhões de anos, e então, a própria galáxia seguirá o exemplo. Todos os três passarão por esse processo juntos, como um todo unificado, mais uma vez, após milhares de anos, de separação um do outro, devido a nossa própria ignorância e pensamentos baseados no medo. A nós, humanos, foi dada a oportunidade de vivermos em paz, na Terra, novamente, enquanto nos preparamos, para esta ascensão galáctica, que está ocorrendo ao nosso redor, todos os dias, por meio de tecnologias milagrosas, de desaceleração do tempo, como plataformas de aceleração de salto quântico, ou outras tecnologias avançadas, proporcionadas pela Federação Galáctica. Vivemos em um estado de crise espiritual, agora no planeta Terra. A raça humana chegou ao fim, de sua cadeia evolucionária, por assim dizer. Estamos agora no limiar, de acessar outro nível de consciência, a quinta dimensão. Este é um grande evento, para qualquer espécie, principalmente quando não se foi ensinado, a lidar com isso de modo adequado, por sua própria espécie, ou seja, por aqueles que vieram antes. Esse novo nível de consciência, exige que deixemos de lado todas as noções preconcebidas, acerca de quem somos, e o que queremos da vida. Venho conversando com muitas pessoas, que estão muito preocupadas, com o futuro. Elas estão preocupadas com a economia, estão preocupadas com seus empregos, e estão preocupadas com sua saúde, e seu bem-estar. Vou lhes dizer, a coisa mais importante na vida, a esperança. A esperança é fundamental, para tudo o que é bom em sua vida. Vocês não podem ser felizes, sem esperança. Não podem ser bem-sucedidos, sem esperança. Não podem ser saudáveis, sem esperança. Não podem estar seguros, sem esperança. A esperança, tornará todas essas coisas possíveis para vocês. Não temam, queridos, Deus está no controle. A maior dádiva que vocês podem, dar-se a esperança no amanhã, no dia de amanhã, no momento do amanhã, na oportunidade do amanhã. A esperança tirará seu medo de ontem, e de amanhã, para que vocês possam viver todos os dias, como se fosse o seu último na terra, porque pode ser verdade. A hora é agora. O tempo é aqui. Se vocês se sentirem ansiosos, confusos e sobrecarregados agora, convido-os a relaxar. Respirem fundo. Liberem e estejam aqui agora. Deixem de se preocupar com o futuro, haverá tempo suficiente para isso, mais tarde. Neste momento, estão acontecendo coisas que não compreendemos plenamente. E tudo bem, desde que nos permitamos relaxar nessa experiência desconhecida. Fiquem em paz com isso, faz parte do nosso processo de ascensão galáctica. Estamos prestes a entrar em uma era de ouro, em que nossa terra se torna um lar para seres de dimensões superiores, anjos e vida extraterrestre. Nunca esse contato inicial aconteceu em uma escala tão grande. Pode parecer ficção científica, mas é real, e está acontecendo agora. Se vocês acreditam na federação galáctica, esse contato inicial se transformará em contato pleno. Isso significa que não apenas encontraremos esses seres em nossos céus, mas eles pousarão e construirão bases na Terra e nos ajudarão a evoluir ainda mais como seres humanos. É altamente provável que estejamos prestes a experimentar um grande eclipse do fim dos tempos. Será uma época em que muitas novas espécies de diferentes sistemas estelares aparecerão na Terra. Eles se apresentarão a nós e nos ajudarão a resolver muitos dos problemas que vimos experimentando em nosso planeta. Nós os amamos muito. Estamos aqui com vocês. Somos sua família de luz. Nós somos a Federação Galáctica. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Namastê.